Fala, moçada! Aqui é o Tárcio, trazendo mais um Drops, e dessa vez, desenvolvimento orientado à modinha. Cara, assim, foi inacreditável a repercussão que a tradução desse artigo teve. Sinceramente, a gente não esperava, a gente já traduziu muitos outros artigos, não só artigos que trazem códigos, artigos que trazem conceitos mais técnicos, mas artigos mais conceituais, como esse, e foi, assim, realmente uma grande surpresa a repercussão que isso teve. Teve podcast a respeito, inclusive eu tô linkando aí na descrição do vídeo, então teve podcast, teve lista de e-mail interna de grandes empresas aí no Brasil, não posso falar o nome, senão eu vou revelar aí nos contatos imediatos do terceiro grau, né? Mas eu sei que rolou aí esse artigo passando em listas internas de empresas, muita gente compartilhou, nossa, no Facebook foi muito compartilhamento, enfim, foi, assim, um verdadeiro fenômeno inesperado, como poucas vezes aconteceu aqui no blog. A maioria das pessoas, felizmente, entendeu a mensagem do artigo, que é simplesmente a seguinte, não é contrário à adoção de novas tecnologias, não é contrário à adoção de novas técnicas, de novos frameworks, não é contrário a nada de novo. A mensagem é somente a seguinte, escolha com cautela. É só isso, não é porque uma tecnologia, ou um framework, ou o que quer que seja, acabou de chegar, você vai mudar toda a sua estrutura, todo o seu stack, pra se adequar àquilo, só porque você foi numa palestra e viu aquilo, você viu o desenvolvedor de uma grande empresa advogando a favor daquilo, e não é por isso que você vai mudar todo um trabalho, que de repente é até um trabalho de anos, com uma arquitetura que você já tem, pra se adequar àquilo. Somente por fazer, sem motivo, só porque é algo novo, só porque é novidade, só porque você vê um coleguinha falando que vai adotar e você quer adotar pra não ficar para trás, não é nada disso. A mensagem é, tenha critério, tenha paciência, teste aquela tecnologia com algo que você já conhece, chame pessoas, chame amigos pra testar junto com você, acompanhe fóruns de discussão, espere aquilo maturar um pouco, e principalmente, pesquise o motivo principal pelo qual aquilo foi criado, foi desenvolvido, e veja, é o mesmo problema que você tem, resolveu o problema de quem fez, está resolvendo o problema de quem adotou, e tem problemas similares. Mas vai resolver o seu problema? O problema da sua empresa? O problema do projeto em que você está envolvido? Talvez não. Ouso dizer que na maioria das vezes não? Então, muito cuidado na hora de escolher. É só isso. A mensagem era essa. Não vá com a boiada. Tenha critérios de escolha. Reflita sobre abandonar um projeto, sobre abandonar um stack de anos, antes de adotar a moadinha, que daqui a alguns meses vai acabar e vir outra, e aí você vai abandonar tudo de novo, e assim por diante. É só isso. É só isso. Inclusive, tem alguns comentários aqui que foram feitos no post. Acho que merecem algumas considerações, né? Os datilógrafos pensavam a mesma coisa que a pessoa que escreveu este texto pensa. Computadores são modinha. Não saia da máquina de escrever. Continue nela. Computadores são coisas novas. Modinhas. Hypes. Tenha obsessão e já já passa. Precisa de muito esforço para aprender a utilizar. Não resolve o problema como disse que iria resolver. Blá, 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 blá. Cara, isso é... Eu não vou nem responder esse. Leia o artigo de novo. Quem... Eu tô vendo aqui seu nome, né? Acho que qualquer um pode ver aí também. Leia o artigo pra... Refletir melhor sobre esse comentário. Bom texto. No entanto, é uma tradução pura de outro post. Não apenas baseado como um artigo informe. Você não leu outro post para falar isso. É no bloco de notas que se separa os homens das crianças. É, às vezes é. Não conseguiu aprender novos conceitos e está desabafando? Bora então desenvolver o website usando o ASP clássico. Flash, VB6. Algumas coisas que você disse fazem sentido. Mergulhar de cabeça em algo novo, por exemplo, é uma delas. Mas por favor, algumas das tecnologias citadas como mau exemplo estão bem disseminadas. E pagam muito bem. Meu conselho é, mantenha uma base e uma tecnologia pouco variável e aprenda sim novas tecnologias. Desde que essas já tenham alguma comunidade por aí. Cara, tá bom. Algumas são bem disseminadas, pagam bem. Mas resolvem todos os problemas de desenvolvimento web. Ou problemas específicos, próprios, para os usos dessa tecnologia. E que também foram o motivo de elas terem sido criadas. Para finalizar, um comentário que, se eu tivesse lido ele no início aqui do vídeo. É a essência do... O que eu queria dizer é a essência do artigo. Eu vou até citar o nome da pessoa. Não é sobre usar as tecnologias novas. E sim, sobre avaliar melhor se determinada tecnologia é interessante para o seu projeto e para a sua equipe. Simples assim. Laird Guedes, você entendeu. Você não é um desenvolvedor modinha. Meus parabéns. E... Muito bem. Aqui tem muitos outros comentários. Tem muitas outras considerações. Alguns eu li só pela metade. E... Acho que já tá bom. Eu só queria comentar a repercussão do artigo. Realmente foi algo inesperado. Algo que... Realmente foi uma grande surpresa positiva. E vamos aguardar. Esperando que novos artigos... De repente, não só traduções. Inclusive, com avisos bem claros de que são traduções. Mas até mesmo artigos originais. Vamos esperar que eles tenham tanta repercussão positiva assim também. Obrigado a todos os que participaram. Ajudando a disseminar o artigo. E... A gente se vê pela web.